Salve, salve galerinha, beleza? Aqui é o Marley e hoje eu vou estar trazendo pra vocês um novo jogo aí que eu comecei a jogar faz um dia, um dia e meio. Esse jogo, cara, é bem legal e não estranho ali uma maga porque era o que dava pra fazer um guerreiro ou uma maga, então eu fiz uma maga achando que dava pra botar sexo masculino, mas não deu, então ficou o mago Marley mesmo. Esse jogo é baseado, cara, é bem legal, é estilo Legend Online, eu abandonei a Legend mesmo, então eu vou correr atrás de outro jogo. Cara, pra você tá vendo aqui, ó, tem asa, tem sistema de afique, ó, auto-batalha ali, ó, tu põe afique e o bonequinho fica caçando sozinho. Não dá muito XP, mas pelo menos dá o teu diamante vinculado que tu pode usar pra comprar negócio pro pet. Teus pets são... Parece pokémon os pets, rapaz, mas é legal. Tem... Tudo isso te dá poder, tem poder supremo. Cara, tem muita coisa bem legal que eu vou tá mostrando pra vocês, vou começar a jogar agora também, não entendo muito. Tô numa guild de brasileiros, a guild é top 1, o servidor também é novo, tem 3D eu acho. E... A guild é essa aqui, ó, a top 1, então eu tava mostrando pra vocês a evolução do char, se alguém souber de algum... De algumas dicas pra me dar aí eu aceito também porque... Como eu falei, comecei a jogar faz pouco tempo, eu não tô ligado como funcionam as coisas ainda. Então... De resto era isso aí, galera. Volta a fé, valeu, é nóis, fui.